Meninas, outra baby look que eu trouxe para vocês vai ser um arraso, com vários desenhos. Vamos do passo a passo, é a mão livre, é uma camiseta de alça, eu já fiz o esboço dela aqui, já dei um adiantamento aqui, para não ficar muito pesado, então eu vou dar o complemento aqui, dá com a mão leve, coloca, preenche, já dei um adiantamento aqui em um desenho um pouco maluco, que não requer muita regra não, você preenche isso aqui, ó, sempre a camiseta repuxa um pouquinho, preenche aqui do lado, vem, ó, e nesses quadriculados eu vou fazer um desenho a mão livre, vou fazer o que, vou fazer primeiro essa rosa aqui, eu quero ela vermelha, eu coloquei esses, essas embalagens, ó, coloquei um pouquinho de tinta, que eu aproveitei essa embalagem, porque vai ser um desenho rápido, ó, então vocês vão utilizar um pouquinho do amarelo, ó, mesclando, vendo, e coloca aqui de lado, olha aqui a embalagem, aqui é de fixador de cabelo, ó, eu aproveitei, aqui eu vou desenhar o que, vamos ver se desenha uma estrela, vamos lá, vamos ver se dá certo, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, olha aqui deu certo, deu certo, deu certo, ó, aqui ficou um pouquinho torto, mas não tem problema não, mas deu certo, mas deu certo, cinco perninhas, o que eu vou fazer ali no outro? Vou fazer um coração aqui, ó, vou ver que essa embalagem fazia o coração aqui no meio, com mais tempo de fazer, ó, coraçãozinho, Dois pinguinhos Ali você Vou colocar a carinha Eu quero Uma carinha aqui Vou colocar essa carinha aqui, ó Tá vendo que carinha? Vamos ver que surpresa vai ter Aqui Os cabelinhos, eu vou puxar o preto Vocês não já vejam? Já descobriu o que é isso aqui, ó Esse é um desenho maluco Que vocês vão aproveitar Da camiseta de vocês O que eu vou fazer agora Com o pincelzinho Eu quero um lacinho aqui No cabelinho dela Imbitação de um lacinho O que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu quero Deixa eu ver Aqui eu quero Olha só Descobriram? Descobriram? Estão descobrindo já Estão descobrindo, gente Que desenho é esse? Tirar o excesso É uma carinha É um desenho assim Adorado Falta esses dois Esse dois aqui Olha o que eu vou fazer com ele Tirar o excesso Então vou ver se dá certo Isso aqui, ó Tem branche Ah, vai lá Então divido aqui O que é que vai ter aqui? Aqui vai ter Vai ter, vai ter, vai ter Olha aqui O olhão da Minnie O olhão da Minnie E ali em cima Nesse último O que eu vou fazer com ele Eu quero Vou ver se eu faço com esse amarelo Olha só Tomara que dê certo, viu? Olha só Vou tentar desenhar Esse rapazinho aqui Então eu venho aqui Aqui Então eu puxo ele pra aqui Descubra agora Então vou fazer o que agora? O olhinho deles Eu já descobriu o que significa Vou logo adiantar aqui o olho Aqui também Aqui, ó Tá vendo? E vou colocar aqui A Minnie muito grosso Prefiro o pincel Prefiro o pincel Então vocês vêm com isso aqui, ó Arredondado Aqui também, ó Coloco o pezinho dele aqui Aqui Olha só o pinguim Ficou lindo ou não ficou? Minha gente, curta esse desenho Curtam mesmo Então é tudo ali É tudo desenho livre A mão livre, ó Não precisa Nada de desenho profissional Gostou? Olha aqui Eu curti Eu tô curtindo, ó Um beijo Olha só Na Babylux, ó Curta Dê de presente É um arraso, ó Acho pra você direito Olha só Desenho chique e lindo Essa camiseta Então, minha, até o próximo vídeo Um beijo Um beijo Tchau.